Eu vou testar agora no bando Você fragou? Uma falhadinha feirada Ela não dá uma seguradinha no carro? Pouca, mas não segura? Mas é ignição Tem ignição Peças e acessórios para carro turbo Você encontra na loja Garagem 19 Loja Fisk Virtual Endereço na descrição Bem vindo a mais um vídeo do meu canal Igor Ribeiro E já vai se inscrevendo, deixando o like Metendo o dedo e arregaçando com tudo Que é o seguinte A partir de agora eu vou correr na lista Isso aí é a novidade Que eu tinha para vocês Então a gente está trabalhando forte aqui no carro Tipo assim, não vou entrar Para competir, para ganhar com o quartão Que já está lá, porque não tem nem como Mas vamos tentar da melhor forma Melhorar o que tiver ali no meu carro Já comecei com o Buster Que já deu uma melhorada, o carro já foi para 1,7 Só que tem aquela falha que ficou no vídeo Que a gente não resolveu E agora a gente vai tirar Sacar as velas aqui para mexer Para ver se realmente o problema é esse E bora ver como vai ficar Também tenho essa minha bobina aqui Que é bem antiga Ela é de óleo É a primeira essa bobina aqui, né Marcos? Essa bobina aqui ainda é original do carro Então Vamos sacar elas aqui para ver como ficar E vamos testar para ver se sai aquela Aquela Mancada que ele está dando Essa bobina aqui também Ela é muito antiga Ela é a primeira, é original do carro É muito velha Então vamos ver para melhorar essa parte Está funcionando, mas precisa ser melhorado Então bora acompanhar Vamos fazer o teste agora Para ver se ele deu uma melhorada Só para ver se ele não vai afogar mesmo Bora lá, galera Galera, galera, galera Vamos dar um rolê aqui O que aconteceu, Marcos? Você muda a vela Já muda a lenta também Mas está mais baixa? Ficou mais Vai morrendo ali Ela já está no baixa já Tá com o Buster ligado? Tá, o que falha é na hora que nem a força É, aqui no relógio Bom, galera Agora a gente vai fazer o teste aqui Daquela falha que vocês viram no vídeo passado É... Que estava dando aqueles picos Tipo uns picos aqui de pressão Bora ver agora A gente mexeu na calibragem das velas Vamos ver Ela ficou muito longe A chavinha Tem muita cogível entrando Aí a vela tem que queimar E se entrar muita cogível A vela dá um banho Uma apagada Uma apagadinha Aí a gente vem a fala Mas estava atrapalhando, velho Vixe, dá uma raiva, né? Você não dá aquela puxada lisa, né? Ele dá uma... Descarregada, né? Descarregada Olha, esse carro encheu 2kg, velho 1,8kg ele encheu, mano Encheu? Encheu, velho Eu acho que ele não estava deixando ir Vou mostrar para vocês um outro projeto da gente aí Que é o GTI Motosport E, rapaziada A piscina própria É... Malandro O Fabio deu mais de 2kg, velho Deu com um pico só Ele chegou no 2kg e deu um pico Você acredita? Rapaz... Malandro Enchemos 2kg no carro E, rapaziada, o que eu quero mostrar para vocês aqui Deixa esse caminhão passar Para aí, Marcio Gente Hoje vocês estão vendo essa esquina inteira Desse jeito, velho Mas daqui uns dias vai ser Já é, né? Já é tudo aqui do Marcio agora E vai ser o novo barracão nosso Vai ser aqui, cara Da GTI Motosport Então, 500 metros quadrados aí para nós E, rapaziada Eu vou trazer Mostrar tudo para vocês O novo projeto Só que vai ficar para um outro vídeo também Que a gente vai fazer Beleza? Mas temos mais essa novidade aí também no canal Beleza? Fora a lista 44 Que agora eu vou estar lá Foi por isso que a gente está fazendo Toda essa maracutaia aí no turbão Você entendeu? A gente vai rodar na pista Ele vai rodar levinho aqui dentro da cidade também Mas agora a gente vai começar a dar uma brincada lá na pista E são quantos carros que estão ali da oficina, Marcio? Quatro carros Quatro carros Que ele tem Motosport Tem mais Aqui vai participar A gente vai estar lá representando É E vai ter mais negro que vai entrar aí, né, Marcio? Tem mais Só que tem uns que não são confirmados Eles vão de última hora, né? Que vai aparecer na hora Mas, graças a Deus Nosso projeto aí só está crescendo E é isso aí, galera Agora Não tem maneira o que fazer no carro, né, Marcio? Agora, para mim, querer melhorar É só se eu Colocar cabo melhor Que está faltando mesmo Mas o carro está perfeito Nem problema não teve, né, Marcio? Então você está usando junta de papel ainda Véi Junta de papel Embreagem de papel Ô, embreagem de papel Embreagem original Embreagem original Embreagem de papel ainda É Bobina da primeira que saiu Cabo de vela paralela Cabo de vela paralela Vela paralela Vela paralela do Celta Então é muita coisinha errada Mas funciona E o carro funciona perfeitamente, né? Vou falar porque Agora, depois que tirou essa falha para mim Está perfeito Motor mesmo, você montou sem revisão Motor montado sem revisão Embora eu já sei que esse carro tinha um motor filé Já tinha uma informação Mas também nunca vi, né? Aberto Eu não sei Aqui também tem o PoloSorce, né? Tem, velho Graças a Deus Aqui Aí a gente tem Deus no comando Então tudo dá certo, velho E é isso aí, rapaziada O carro ficou perfeito, velho É 2 quilão no peito, meu irmão Segura aí Agora estamos Estamos 2 quilos no pé Rapaziada Hoje nós estamos aqui no garagem 19 E quando eu venho aqui, mano A maldade é certeira, filho Ih, rapaziada Vim pegar uns upgrades para o Golzão A gente veio aqui hoje pegar algumas peças Que a gente está fazendo uma manutenção nele Lá no Marcio Vim buscar algumas coisas Com os caras aqui Eu já deixei falado para eles Precisava de um óleo De um cabo O Azuguirre, o povo que Deixa o Azuguirre, tudo bom? Tchau Azuguirre, hoje eu precisava, cara A gente está fazendo uma manutenção lá no Gol E a gente está trocando o óleo dele Eu precisava de um Militec Alguma coisa assim Para complementar no óleo Você tem alguma coisa assim Para negócio de performance? Vai ter o Power Race Que é o seu caso, né? Motor de performance Ele não é esse Militec Ele é outro tipo de óleo? É o óleo mais recomendado Para os motores Race, né? Quem gosta de dar mais uma acelerada e tal Ele é um Bardal E qual é a diferença dele do Militec? Ele protege Protege mais as peças também Em questão de alta rotação, né? Sim Ah, então Isso aqui, rapaziada É um elemento X Então, para você que tem Tem seu carro turbo Que dá aquela cuidado no motor Você que gosta de acelerar sempre É bom você ter o aditivo O Militec, ele é bom Só que esse daqui é o correto Para a gente que gosta de correr E de acelerar Tá? Eu vou levar esse daqui Esse óleo tem aqui no site do Garage? Tem Exato, tem tudo aqui Aqui é pronto de entrega E toda troca de óleo Você pode pôr um Power Race Um Power Race Não, beleza E outra coisa que eu ia precisar, Azul Gui Eu precisava de um cabo, cara Um pouco melhor Que eu uso o original ainda lá do meu carro Paralelo É, aqueles Então, rapaziada Todas as peças do meu carro Que eu troco É compradas aqui no Garage 19 A gente tem uma parceria Bem filé aqui Então, assim Tudo que eu tenho para indicar É daqui Sai daqui de dentro E... Hoje a gente vai dar uns up Vai ter que começar a mexer um pouco mais no carro Porque agora a gente vai andar lá na pista E a gente tem que representar o nosso nome, né? Então, vamos começar a levar umas maldadezinhas aqui Daqui uns dias vai ter mais novidades também Eu estava conversando com a Azul Gui Aqui A gente vai providenciar uma novidadezinha aí E... É isso aí Vamos ver uns cabos de vela agora Olha lá Cabo de vela que a gente vai apresentar para você hoje aí Da Race Chrome Certo 8 milímetros Nossa, é um cavalo de um cabo já Cabo resistivo, legal Bem usado Como a gente gosta dele Sim Esse aqui Para mim lá é só chegar e montar Dá certo lá, né? Sim, sim É que eu... Chegar e trocar Mesmo a ligação do original Nossa Rapaziada, eu vou mostrar a comparação lá do cavalo de cabo Que é esse aqui Os outros meus lá são bem fininhos E até isso estava dando uma falinha Daí você tem uma falha no carro Aí você acha que é carburador Não é Pode ser só a rede de... Pode ser a parte de ignição Que está fraca Hoje o que eu vou levar aqui do garagem é isso Vou dar mais uma olhadinha, né? Algumas outras coisas Mas vocês também precisando Está aqui todo... Na minha inscrição está sempre o telefone Endereço, site Instagram Tudo deles, tá? Deixa o seu joinha para a gente E precisando de qualquer coisa Garagem 19, beleza? Valeu, tamo junto aí Valeu Aí rapaziada Voltamos aqui agora na GTI Aí rapaziada Como é que você vai entrar numa lua? Se ela é redonda Porque ela não tem cor Peguei lá na garagem Como vocês viram Os cabos E essa bobina aqui eu ganhei do Léo Ela é... É uma bobina do MI Ela é um pouco... É bem mais forte da minha que está lá Eu não peguei no garagem Porque a do garagem é para competição mesmo E agora no meu caso Não vem ao caso É 27 mil volts Certo Ela é 45 mil Ela já... Para mim já dá a diferença danada Tem umas boquinas racing Que é tipo MSB Aí vem com 60 mil volts Que ela é um pouco mais forte 15 mil volts mais forte daquela E agora vamos fazer a troca aqui Dos cabos Fazer essa manutenção E também trocar o óleo Porque não adianta colocar o aditivo É... Com óleo sujo ali, né? E estamos aqui agora com... Oi? O Anderson Vai ficar ruim só... Vem para dentro aqui Aí ó O Anderson chegou aqui Oi Gol Seu Gol estava parecendo um Uno Com uma paleta só Ah... Então eu estou pensando em fazer uma doação Para você de duas paletas É nada, velho Sério? Está parecendo um Uno, olha lá Eu não ando com escada que gosta de Uno A verdade Eu gosto de Volkswagen Nem com escada não rola? Não, mano Se apareceram com o Fiat Eu já não curto Você começar a aparecer com o Volkswagen Sério mesmo, velho Ontem você viu isso e você notou, velho Obrigado, mano Porra, mano Olha, o Anderson patrocinador meu Passate laranja O Anderson é piloto da lista E... Corre comigo Está me ensinando Me dando as dicas aí E é isso aí Tamo junto Bom, rapaziada É original ainda? Provavelmente Essa aqui é a bobina que estava Essa daqui é uma que vem original no carro E ela é bem fraquinha Agora a gente vamos Colocar no lugar dela A do MI Que é melhor Dá para guardar uma hora ainda Falha alguma coisa? Ah, essa aqui não tem bagagem de alguém É, ué Tem aí? Tem aí? Vixe Vim para estando com os outros para testar É, uma hora ajuda alguém Esse aqui é o chicote que precisava, Marcio? Esse eu tinha Ah, esse chicote aqui Ele vai aqui em cima da bobina O meu ali é diferente Então agora a gente vai colocar ele também É, tem que ter o bote Senão fica gambiarra, né? Senão fica tudo Fiozera, emendado Olha lá Mostra para a galera qual que é a bobina O meu projeto já sustenta, né, Marcio? Opa Muitos caras de nervoso usam isso aqui ainda É, então É, eu vi o Anderson falando que ia colocar Falei, então é mofo Usa quatro dessas ainda Nossa, quatro? É, porque usa sistema de full-tech, né? Ah, e se nós colocássemos mais uma dessas O que aconteceria? Não, não dá Não? Ah, tá Senão nós já ia arrumar outra Não, as caras de full-tech Tem mais recursos, né? Ah, sim Usa full-tech e aceita As full-tech para usar bobina igual essa Essa aqui não é bem igual essa Ela é uma de três fios É do MI com três fios Aí usa três Ah Nesse caso aqui No jeito que é o seu aqui Não tem como é O máximo é de atingirar É uma bobina só mais forte É E os cabos agora mais grosso Comeu esses fininhos aqui Depois eu vou te mostrar É, capetinho esses daí E veio, veio no carro Ficou um ano e meio parado esses cabos Não, tá funcionando aí, né? Quando você tá usando turbo, né? Você tá usando muita energia Passando muito rápido É, agora ele tem que queimar mais também, né? No original é embora, mano Aham Não é original? E agora eu vou dar uma melhorada aí na ignição dele Na faísca Olha essas músicas que você anda escutando aí Você tem que andar com chapéu, velho Ah, tá Não, tem que andar de chapéu, velho Só escuta modão Aí, rapaziada E olha como que ficou Trocamos aqui, ó A bobininha nova Os cabos novos no lugar E agora bora pro teste Vamos ver se vai funcionar Ó Ele tava frio Ele tinha ligado mais Mais leve Porque onde a gente voltou as velas Ao normal E essas velas são frias Então esse carro agora no frio Ele fica um pouquinho mais difícil pra ligar Mas com a bobina mais forte E os cabos mais fortes Mais grosso Ele já fica melhor Foquinha? Olha lá, rapaziada Olha os cabos que eu usava aqui Isso aqui é os cabos origens Olha, eles são bem mais fininhos Olha, comparação Oi? Essa letra tá boa Olha Olha Eu vi, olha lá Sai, velho Olha lá Essa oficina aí deve coisa ruim, velho Você é louco Esse carro tava andando sozinho aqui dentro Aí, é Lubrimax, filho Lubro o quê? Patrocina a nós Ah, não Lubrax É o moço o quê? Agora não lide É Lubrax, filho Lubrimax, né? Lubrimax O que é Lubrimax? Nada Nada Não, vamos inventar uma marca com esse nome então, caralho É, o bagulho de óleo, mano Eu trocava óleo lá e ia Lubrimax Vocês perdeu Vocês que nem sabem de nada Não tá sabendo de nada Ah, pra parar com vocês, hein, mano Tá acontecendo É que aqui Hoje é dia... 24 24 24 Eu tenho que ir também Peraí Deixa eu ver aqui 24, filho 24 É o dia do março É o dia do meu aniversário Dia 24 de junho Que beleza, né? Que bosta Sou câncer Cânceriano Ele é um câncer, meu YouTube E aí, rapaziada Esse óleo vai rodar forte nesse motor aí, rapaziada E... O teste, a hora que nós sair daqui É mesmo, Alain? Só que o cheiro é gostoso, hein, mano É nada Você é mesmo? Com cheiro, não tá? Os passados não tá com cheiro? Não tá Que massa Eu boto o cheiro que sai ali De queimado De tudo quanto é tipo de coisa Mas é isso aí, rapaziada É... Essa foi a nossa manutenção hoje Deixa um salvão aí, Tanner Não tá bom Não acabou ainda? Por quê? Porque essa mangueira tá pegando aqui Mas vamos dar um... Ah, verdade Olha aqui, gente, ó Não sei se vocês conseguiram ver Eu não sei por que hipótese Tá muito grande a mangueira Tá muito grande a mangueira Ela inflou, sei lá que porra que aconteceu Ele tá pegando ali Mas a gente encurta aqui, né? Vamos fazer um acabamento Mas hoje o nosso upgrade vai ser esse Foi cabo Cabos, bobina Plug da bobina Foi feito As abastadeiras pra não... Os reforços Explosões, né? Uhum O Buster foi instalado ontem É Não saiu ainda E troca de óleo e filtro E mais um Bardal Race E mais um Bardal Race Então eu acho que agora a gente tá preparado Pra começar a esquentar o bichão com 2kg Não andei ainda depois que a gente colocou o Buster Só o Márcio que testou Não tive coragem E... Rapaziada Se inscreve Deixa o like pra nós Deixa o like aí, ó Fala pra pedir pra deixar o like aí, ó Piazada Coração mesmo Deixa um like lá Aperta um coraçãozinho lá pra nós lá Coração não é joinha, né? O Alan que é o Alan Se inscreveu ontem no meu canal Se inscreve você também, mano Deixa o like aí pra nós, pô E... É, nós estamos juntos Valeu Fui Pera aí Se vier mais like Nós vamos pôr 3kg Se vier bastante like lá Ah, meu Deus Quantos like? Ah, sei lá Um monte Sem like? É, não pode acabar vendendo essa conta Ó, rapaziada Se der sem like Nós vamos meter 3kg aqui Pra ver o que acontece Eu não quero nem saber Mas agora tá na mão de vocês aí Compartilha com os amigos E mede o cacete Se você quer ver 3kg aqui Demorou? Valeu Tamo junto Fui Tchau